Então, segundo o termo de cooperação, cabe ao município de Cuiabá apresentar, estar representado na audiência pelo gestor público, ou pelo secretário da pasta respectiva, ou por um servidor que tenha conhecimento do assunto e principalmente que tenha poderes para transigir. Isso traz para as partes, para o judiciário, um ganho. A gente vai otimizar o nosso tempo, vai ser muito mais produtivo esse nosso tempo para as audiências.